Eu vejo a profissão de policial, assim como a de bombeiro, como um ato de cidadania. Me dedico bastante, minha família também admira o meu trabalho. Tive duas promoções, tive a oportunidade de fazer um curso de aperfeiçoamento. A ascensão na carreira tem funcionado. Os investimentos ajudam na diminuição da criminalidade. Eu tenho orgulho de ser policial.